Quando é nenenzinho, pode ter graminha, pode ter céu. Olha, aqui é uma pintura infantil, uma pintura de bebezinho. Não quer dizer que esse bebezinho está deitado lá no chão, todo cheio de um matinho, mas isso é até importante. As crianças precisam ter esse contato com a natureza. E hoje ninguém mais tem, né? Mas, por quê? Aqui é uma pintura de fralda, é mais decorativa. Então, a gente tem que usar a imaginação aqui e pintar, assim, olha, livre, tá? O que você não pode é fazer coisas que não vão deixar a sua pintura mais delicada. Porque é uma pintura de bebezinho. Então, você precisa colocar, assim, cores que deixam a sua pintura mais suave. Ou até, por exemplo, aqui eu estou fazendo bem azul, depois vocês vão saber também, né? Vou colocar um extenso aqui. Mas, é importante saber isso, tá? Que a pintura infantil, a gente pode brincar. Pode colocar o bebezinho aqui no chãozinho, brincando, perto da graminha. Não tem problema, tá? Ele tem até uma mantinha aqui, olha. A mãe desse bebezinho colocou uma mantinha aqui, mas ele já tá louquinho pra vir pra graminha. Vou pegar mais tinta. De novo. Tinta.